fala galera boa tarde mais um vídeo do valdeir braga hoje estamos aqui em porto nacional olha esse cartão postal é um dos cartão postais mais bonito de do tocantins na verdade né estamos falando aqui de porto nacional tocantins brasil cheia vou mostrar pra vocês um pouquinho do centro histórico aqui de porto ó o nome dessa avenida aqui ó é o mesmo nome da igreja nossa senhora das mercês o show de bola e aquela ali já é acho que é coronel pinheiro e a igreja show de bola catedral de porto nacional é muito linda galera sem ter noção do do calor que tá fazendo 40 graus vamos dar um rolezinho aqui para mostrar para você e a gente vai vai seguir que eu preciso ir no banheiro ó e até as ruas são bem estreita ficou de bola aí as casas aí que é alguma coisa da saúde tem umas que já eles já fizeram modificações né é ar condicionado mas tem umas bem bonitinhas aqui ó verdinha ficou de bola a rua é bem estreitinha ó aqui ó isso aqui não dá nem pra ir vou voltar aqui é show de bola e ó a Brasília aí ó a Brasília rodão e tudo mais ai tem pra o coronel mesmo o nome dessa rua é o coronel pinheiro a Brasília vou mostrar pra vocês ali o lago esse lago ele começa lá em Lagiado passa por Palmas agora não sei se eu descer aí eu vou conseguir voltar eu vou descer aqui mostrar um pouquinho ali mostrar um pouquinho ali do lago do lago venida Brasília e acho que bacana aqui ó aqui tem o a a Orla percebi ali pra mostrar pra vocês aqui tem um estacionamento né os barzinhos tá começando a abrir agora ó tem um flutuante aí flutuante de boa show de bola ó o senhorzinho dormindo ali deixei mais ali aqui é o lago galera ó lago de Porto Nacional muito bacana vixi agora não sei se tem retorno aqui deixa eu ver se dá pra ver a ponte aqui acho que não dá ah tá meio escondida olha aí o lago aí ó show de bola ver se eu vou mostrar ali a ponte pra você mostrar o lago ali aí ó dá pra ver um pedacinho da ponte só aí é o mar mar de água doce dá pra ver um pedacinho da ponte lá ó lá montou dentro aí tem a balsa lá que atravessa com os caminhão ela tá interditada pra caminhão pesado só passa o carro leve aí ó show de bola olha o sol ô galera beleza vou fazer o retorno ali vamos lá no centro mostrar um pouquinho do centro pra vocês centro de Porto Nacional eu esqueci quantos anos tem Porto Nacional ele é novo em nossa cidade não faço ideia agora fazer o retorno aqui e vamos voltar ah não é fazer o retorno é fazer o retorno muito que medo dá escadinho aqui pra aí ó que bonito ó show de bola a ponte aí dá escadinho até lá na mas mas lá na frente não sei se tem a gente veio daqui ó a gente vai descer até ali e olha show de bola galera Valeu, Porto Nacional Galera, ainda estão Tem uma ilha A praia É uma ilha Praia de Porto Real Show de bola Aí tem a balsa, né Que faz esse translado Tem as voadeirinhas também Bacana Vixe, agora Onde é que vai aqui Não sei nem onde é que vai Pra cá, galera, até agitou aí Fazendo churrasquinho aí Show de bola Nossa, tá ali um pouquinho da ola O vídeo não fica muito longo Nossa, aqui é show de bola Olha aí, ó A praia A praia é lá E ali tem outra ilha É só um acampado lá E aqui é, hoje é festa pras crianças Hoje é dia das crianças, né Dia 12, seriadão É só um acampado lá Só um acampado lá Só um acampado lá Olha ali, parada Olha aí, parada A paradinha Aí, mano, que show Show de bola, né Aqui é a praia A praia é lá, ó Praia de Porto Real Deixa eu abrir aqui É, lá é a praia É, lá é a praia Você está dando pra ver Tá longe E ali tem outra ilha E ali tem outra ilha O pessoal acampa lá E ali já é a cidade, ó Show de bola Bacana, bacana, bacana Dá pra tirar uma foto bacana aqui, ó Show de bola aí, ó Bacana Então é isso aí, galera Vamos ficando com essa imagem aí Do Rio Tocantins Do lago de Porto Nacional Tá um cara andando de jet ski lá Show de bola E vamos ficando por aqui Valeu